Muito bom dia, paz do Senhor! Seja bem-vindo a este domingo lindo, maravilhoso que Deus nos dá para viver. E que hoje seja um domingo poderoso para você. Que você vá à sua igreja, que você vá cultuar a Deus. Que o seu domingo seja lindo, que você viva experiências maravilhosas na presença de Deus neste dia. Que Deus te abençoe. E nós estamos aqui para juntos refletirmos na palavra de Deus. Nós vamos fazer o nosso devocional de hoje, o devocional Vida Abundante. E eu estou aqui para te dizer o seguinte, ó, tá ouvindo aí? Presta atenção. Não é hora de parar. Este é um tema recorrente do meu coração. Eu constantemente fico me lembrando que não é hora de parar. Eu estou sempre em evolução. Eu estou sempre andando para frente. Às vezes posso até dar um passo para trás. Mas eu dou dois à frente para compensar aquele que eu retrocedi. Olha só, aquele que para antes da hora não desfruta ou não desfrutará o sabor da vitória. Aquele que para antes da hora não desfrutará o sabor da vitória. Engraçado é que muitas pessoas estão considerando interromper a sua jornada de vida. Abandonar seus sonhos, projetos, simplesmente porque se frustraram com alguma área específica, com alguma pessoa, com alguma realidade. É terrível isso. E na Bíblia, o Novo Testamento conta que certa vez Pedro saiu de madrugada para pescar. Após Jesus ter ressuscitado, ele volta para a Galiléia e ele vai pescar. Ele tinha voltado para a sua vida normal. E todo pescador deseja apanhar muitos peixes, é claro. Mas naquele dia as coisas não aconteceram como Pedro e os demais haviam planejado. Pois ele não conseguiu pescar nenhum peixe. Então ele começou a lavar as redes. Muito triste. Foi nesse momento que Jesus apareceu, aproximou-se dele e ordenou. Faz, volta ao alto mar e lance as redes para pescar. Jesus estava dizendo para Pedro que não era hora de desistir. Pedro questionou, mas acabou concordando. Mestre, trabalhado, eu trabalhei a noite toda. E não apanhei nada, Senhor. Por que mandas? Por que tu mandas? Eu lançarei a rede. Então o discípulo lançou a rede e teve uma pesca maravilhosa. Você também não pode desistir agora. Deus está lhe dizendo para continuar. Certamente ele lhe dará forças e estratégia para seguir em frente em sua jornada. Você não pode parar. Deus tem um plano para realizar em sua vida e através da sua vida. Há sonhos que você ainda não realizou, mas que você vai realizar. Há vitórias que você ainda não conquistou, mas que você vai conquistar. Há bênçãos que você ainda não está desfrutando, mas que você vai desfrutar. Tão somente não desista, porque Deus está com você. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço agora. Não permita, Senhor, que eu desista dos teus sonhos para a minha vida. Não permita, meu Deus, que eu desista da vida, porque a vida é poderosa. Senhor, que eu esteja sempre em progressão, que eu esteja sempre batendo nas portas, que eu esteja sempre aproveitando as oportunidades para crescer diante de ti. Oh, meu Deus, leve-nos adiante, pois nós não queremos parar, mas queremos prosseguir. Para vencer e para desfrutar das tuas bênçãos. Deus, assim será comigo, assim será com esse amigo e com essa amiga que ora comigo neste momento também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor seja contigo, que o seu dia seja poderoso. E nós nos vemos amanhã. Compartilhe com alguém essa mensagem, alguém que está triste, alguém que está pensando em desistir de alguma coisa. Compartilhe com ela, para que ela também seja abençoada como você está sendo. Amém. E deixe um comentário aqui embaixo também. Se não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa comunidade, pois todos os dias estamos por aqui publicando a vida abundante que há em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.